21 membros da minoria muçulmana rohingya sem acesso a direitos fundamentais em Mianmar morreram na terça-feira em um naufrágio. A informação é da ONU, que fez um apelo nesta quarta por uma solução para o grupo. Nove crianças estão entre as vítimas. A palavra rohingya é tabu em Mianmar, inclusive para o governo da Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, que assumiu o poder há algumas semanas. Os membros da minoria de mais de um milhão de pessoas estão presentes em Mianmar há várias gerações e são considerados imigrantes ilegais procedentes de Bangladesh. Eles não têm acesso à educação, saúde ou ao mercado de trabalho.